Tempo de intervalo no Portugal Poker Series e eu consegui. Estou à conversa com o Foutro para o PocerBT.com. Foutro, como é que está a correr o torneio? Está a correr bastante bem. Tenho alguns profissionais na mesa, mas estou a aguentar bem. Já ouvi dizer que fez uns bluffs que não correram bem, mas depois assim foi roubar a ficha dos outros jogadores. Acho que faz parte do jogo. O bluff, depois também mostraram as cartas para verem que é o mesmo bluff, mas depois também tive boas cartas e caíram. Estou com mais de 15 mil fichas, começa por mim, então é esta hora. Estou contente. Vamos ver se consigo aguentar até amanhã, pelo menos. Está ali a competir a esse o seu objetivo. O primeiro objetivo é passar para amanhã? Depois vai por passos? Sim, pelo menos passar para amanhã. Era o meu grande objetivo. Estamos a jogar, ou estou a jogar com grandes jogadores, também habituados a este andamento, especialmente de paciência, que é um jogo de paciência. Normalmente jogo duas, três horas máximo, com os amigos e com os meus filhos, mas não tantas horas. Então vamos ver, é a primeira vez que estou a jogar tantas horas ao Pocer. Fica aqui convidado, logo a noite vem relaxar connosco. Vamos conhecer a noite da Figueira da Costa. Estamos numa cidade maravilhosa. Exatamente. E é obrigatório conhecer a noite da Figueira. Acho que vamos ir sempre para o Bregantinho e para o Viconos que está convidado. Maravilha. Obrigado. Pronto. Continuem a seguir o Futro e toda a gente no live report do PocerPT.com.